Ontem aconteceu uma coisa comigo no Outback que eu não consigo esquecer Eu chego lá no Outback, né, que inaugurou agora na minha cidade, São Luís do Maranhão E gente, a mulher vem me atender, aí do nada ela abaixa Eu não, tudo bem, né, enfim, não sei, não percebi de primeiro momento Aí depois vem outro me atender e a pessoa ajoelha de novo Aí gente, nessa hora eu não me aguentei Eu perguntei, moça, mas por que você tá de joelho? Ela não é tradição do Outback Aí eu na mesma hora, é, mas como assim tradição? Aí minha irmã que tava comigo perguntou Moça, mas essa tradição não dói seu joelho? Aí ela respondeu, tra... Gente, eu falei, moça, levanta, não precisa atender a gente assim E ela disse, não, eu não posso, são normas do Outback Gente... Gente... Aí ela me explicou, não é porque quando a gente vem fazer o treinamento Eles dizem que a gente tem que ficar no alcance do olhar do cliente No mesmo patamar que o cliente E eu respondi, moça, isso não é o mesmo patamar Isso é servidão, subserviência Porque você está de joelhos para o cliente Não importa se você tá no mesmo alcance de olhar Você continua de joelhos Aí a moça saiu, disse que não podia Eu não consegui esquecer Tô com essa dor no meu peito Ah, porque regras são regras Estabelecimento é privado, não sei o quê Querido, desde que passaram a existir direitos humanos Regras são regras, é lá, tá? Porque, sinceramente, eu tô refletindo muito sobre eu fazer uma denúncia Assim, o que que eu vou fazer sobre isso? E eu, real, não posso achar que só eu que penso isso, cara Você tem Outback aí na sua cidade? Responda aqui, porque eu acho que isso não pode ser uma regra só daqui do meu estado, né? Então, eu acho que isso não pode ser uma regra só